Secretário do Estado da Arte e da Cultura prevê o Sandor Americano Milhão e de Ressin e a proposta do Arçamento Geral do Estado Rihonrua Ruanulo Ressin Tolo. Sexta-feira, Diretor Geral, Secretário do Estado da Arte e da Cultura, Manuela Smith, confirma proposta lei Orçamento Geral do Estado Batinam Rihonrua Ruanulo Ressin Tolo. Secretário do Estado da Arte e da Cultura prevê milhão e de Ressin. A Tugasta é para o programa Tolo Ressin, Cultura no Patrimônio, Boa Governação e Gestão Institucional no Formação. A Tugasta é para o plano, o Secretário do Estado da Arte e da Cultura, HALO, baseia no plano de prioridade do Ministério da União. O plano de prioridade do Ministério da União primeiro e a Tolo. E o plano de prioridade, com a formação, cultura e patrimônio. E o terceiro, com a nova boa governação, gestão institucional. E o terceiro, com a nova formação e educação. Então, neste momento, a gente coloca a parte da cultura e patrimônio. Então, o plano de prioridade do Irenê, Itanafatim, existe. O plano de prioridade do Irenê, anteriormente, é o plano de prioridade do Irenê. No momento, em continuação, vai ser o plano de 2023. Por exemplo, a boa de Irenê, que é Itanafatim, foi o apoio do grupo cultural, cultural comunitário, que são moradores, tradicional da Síria, grupo de indústria criativa da Síria, e o grupo de uma licença da Síria. E o resto, o plano de sensibilização e importância do Irenê vai ser comunidade. Entretanto, o plano de prioridade do Irenê foi a formação artística, sobre a geração Fonsira, a nessa estudante e no artista Síria. Verônica Barros, Lenelei, RTTL. A tu reta informação, factuais, não atuais, que te halua, inscreva-se no canal RTTL, a nem botão de notificação. O comentário não faz tudo para a mídia social SiraCelec.